Dia 4 de novembro, sábado, sem ser neste sábado, no próximo sábado, no Araújo Viana, por incrível que possa parecer, você que demorou um pouquinho, é a sua chance. Tem uma nova carga de ingressos no Araújo Viana para assistir Daniela Mercury, para lotar o Araújo Viana, como o Araújo Viana vem lotando em todos os shows. Enfim, dia 4 de novembro, os ingressos estão sim, claro. Se você não foi a um show ainda da Daniela, eu já fui a algum show, é uma experiência apoteótica, porque essa mulher, ela tem uma energia. Isso é sempre uma coisa que eu fico tentando entender, como é que eu mantenho o canto se movimentando tanto, ela é bailarina, ela rodopia, ela pula, é um negócio espetacular. Fica a dica do show. Daniela, boa viagem para Porto Alegre, vai ter milhares e milhares de pessoas aqui para cantar e dançar junto contigo. Que ótimo, que ótimo, um beijo para todos os ouvintes, um beijo para a Rádio Gaúcha, um beijo para vocês, Bota KLPG. Um beijo, querido. Quero todos vocês dançando comigo, vamos celebrar esses 40 anos de carreira, 30 anos do Canto da Cidade, lá na Araújo Viana, dia 4, espero todo mundo lá. Daniela, o produtor vai nos matar, porque já acabou o tempo, mas se não faria assim uma capelinha do que o Potter falou de nobre vagabundo, assim, pequenininho, tribunal? A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, quanto eu tenho para matar essa saudade, meu bem e ciúme é pura vaidade. Quem é ariano torto e quem não é, todo mundo na Araújo Viana, dia 4, hein? Porque vocês vão curtir demais, dançar demais, se apaixonar e ouvir as músicas. Eu estou com muita saudade de vocês. Um beijo, Ló. Linda, obrigada. Tchau, Daniela, um beijo. Beijo.